Esse é meu rio Surpresa! O programa Gente Carioca começa um novo quadro hoje Como tudo começou Reparem bem Ela era entrevistada Hoje entrevistadora das melhores da noite carioca Cida Moraes, do diretamente do programa da Eliana Esse é meu rio Senta aí, senta aí Cidia, por favor Pensando com a primeira pergunta pra Cida, tá Cida? Quero saber se você conhece bem a sua mãe Peraí, peraí, peraí Posso falar com ela uma coisa? Lógico Mamãe Mercedes É, sim A Cida quer falar com a senhora Pode falar com a mamãe Presta atenção Tá? Tô aqui no vídeo Olha pra mim Ai linda, muito bem Tá ótimo Pronto Vamos lá então, pode fechar lá Cida Enquanto você estava lá no Big Brother 2 A sua mãe, alternativa A Acompanhava tudo Desde manhãzinha até a noite Ou Ela não ligava a TV pra não passar nervoso Ou Só dava umas olhadinhas de vez em quando Viciou em Big Brother De manhã e tarde e noite E dormia com a TV ligada Você está certa disso? Completamente Vamos ver Dona Mercedes Sim Quando a sua filha estava lá no Big Brother 2 A senhora assistia ao Big Brother de manhã à noite? Não Quando a dona estava no Big Brother 2 Isso Claro Sim Sim Sim, todos nós É mesmo? A gente ficava em escala Desde manhãzinha até a noite? Perfeitamente, antes dela acordar Muito bem Pode fechar Eu a via acordando e a via dormindo Eu levantava Primeiro que ela Que é pra ver o que ia acontecer Entendi Pode fechar lá Punto pra Cida Muito bem O páreo vai ser duro, viu André? Um para a Cida Aliás, você está poderosíssima, hein? Caramba Poderosíssima Cida do céu Verdade Os pais vão ficar assistindo o programa Estão passando e estão parando, né? Eu estava falando ali Ela estava preocupada, né? Eu falei, imagina O problema dos papazinhos Quando passarem assim na vida Peraí Brincadeira legal, hein? Bonito Vamos lá Vamos lá, então Atenção, Cida É com você Quando você falava com o São Jorge Aquele passarinho lá no Big Brother Sabe? Você vivia falando com ele lá Eu vi Você botava a maior fé no passarinho Te dava outras respostas, né? O que você acha que sua mãe achava disso tudo? Ela achou tudo muito estranho Ela pensou que você tinha enlouquecido Ou ela achou super natural? Ela achou super natural Por que você acha que é isso? Porque você gosta de falar com bichos Você gosta de animais Porque eu gosto de falar de animais E me identifico com eles Tá bom E... Ela achou super normal Ela achou normal E jamais Achou que aquilo fosse Uma ficção científica Como muita gente achou Vamos ver, então É... Mamãe Cida? Sim? O que a senhora achou Quando a Cida Estava lá no Big Brother 2? E ela... Ela ficava conversando Com um passarinho Que ela deu até um nome lá Que era o São Jorge, né? O que a senhora achou? A senhora achou Muito estranho A senhora pensou que ela tinha Puxa vida, minha filha Coitada Ficou tão presa nessa casa Enlouqueceu De odiação Ou a senhora achou normal, hein? Dona Mercedes Eu achei perfeitamente normal É mesmo? É A senhora achou super normal, então? Porque ela adora bichos, não é verdade? Adora bichos E sempre teve vontade de ter bicho E eu sempre a impedir de ter bicho Ô, judiação Pois é, mas eu tinha mais seis bichinhos Que eram os irmãos, né? Eram os irmãos Eu não tinha como Muito bem Pode fechar lá Ponto Pra Cida Aliás Você não veio na Madifina, não? Porque eu tô sabendo Quando você era pequenininha Você tomou dois coelhinhos lá da escola Levou pra sua casa Escondido da sua mãe Ficava sumindo cenoura Sumia cenoura Sumia cenoura Aí a mãe falou Caramba, cadê aquelas cenouras Que eu comprei na feira? Era a Cida Comia cenoura? Não Roubei dois coelhinhos Dois coelhinhos do colégio Olha que peralto Enquanto você pulava no telhado De galho No telhado do vizinho Essa aqui tava pegando os coelhinhos Escondido da mãe Escondido Que que é isso? Olha, vocês são peraltos demais E pior Com o porteiro, às vezes, me ajudava Roubando também Em muitos dias De bichinho Não, de comidinha pros coelhinhos E foi proliferando Como chama esse porteiro? Você lembra dele? Expedito Seu Expedito? O senhor gosta de criança, então Um beijo pro senhor, seu Expedito? Vamos lá, então Dona Mercedes e Cida Dois pontos Nilza e André Um ponto Vamos lá, André E sem Última rodada já? Última rodada já? Puxa vida Vamos lá, então Atenção Durante o Big Brother 2 A sua mãe achou que você Se comportou como a Cida de sempre Você mudou diante das câmeras? Ou Ficou mais entusiasmada e digamos Mais doidinha do que de costume Cida? O que você acha que sua mãe achou da tua participação lá? Ou não? O que ela viu ali realmente? Exatamente o que eu sou Eu sou lá e sou aqui fora Exatamente igual Igual Deixa eu falar com ela Mamãe Mercedes? Pois não Me diga uma coisa, mamãe Mercedes Durante o Big Brother 2 Tá séria lá tua mãe, né? Se tu errar, mãe Deixa a mãe, menina Oxi Mamãe Mercedes, me conte uma coisa Quando a Cida tava lá no Big Brother 2 Ela fazia umas coisas bem doidinhas por lá e tudo mais Agora A senhora achou o que? Quando ela tava participando do Big Brother Do Big Brother Antes Briga Peraí, agora eu não consigo falar Fala por mim BBB Big Brother Big Brother Brasil Ok 2, tá? Mamãe Ela se comportou como a Cida de sempre? Que a senhora conhece? Sim Mudou? Não Como a Cida de sempre? Sempre Ela é assim Não mudou nadinha, nadinha? Não, nada Ela é isso Ela é exatamente o que era no Big Brother E exatamente o que é aqui na televisão Exatamente Pode fechar lá Ponto para a Cida 3 a 1 Ai, ai, ai Sei não, hein? Ué, mas essa é a última pergunta? É a última rodada Que pena Última rodada Não, calma aí Vou cantar na sua casa Que eu quero medir ainda o quanto você conhece sua mãezinha, hein? Ah, tá bom então Qual é o Margot Pão do Maquê? Aô, mãe Maquê Eu tenho que dizer que a Vitória Nilza Nilza Pode falar com a Nilza Abre lá Nilza Pode falar Nilza, olha só É Às vezes, né A gente Os filhos A gente fica numa ansiedade Que a mãe Fale o que a gente pense Olha como eu sei disso E O André Que tá se rasgando todo É Porque Porque a Cida ganhou Porque eu ganhei A gente vai encerrando o programa de hoje Olha, até domingo ao meio-dia Obrigada pela participação, Andrezinho Tô na Mercedes Mamãe Nilza Muito obrigada Um beijo pra vocês Tchau, gente Valeu Não dá pra vocês Amigado Esse é Meu Vinho E